Eu fui encontrado no bar, em total abandono. O Domingo Espetacular está no ar. E a gente começa com a história surpreendente do embaixador, que viveu uma noite de povão. Gustavo Lima, um dos maiores cantores do Brasil, se divertiu, tirou fotos, jogou sinuca. Mas olha bem a imagem. Nada de hotel de luxo, nem mansão de cinema. O sertanejo apareceu em um bar simples na periferia. E as pessoas quase não acreditaram. É agora. Ele só queria jogar sinuca, tomar uma bebida e comer um tiragosto. Tiragosto, que eu paro de uma live, que pancada, meu amigo. De repente, eu percebo que está entrando aqui pela porta o Gustavo Lima. O arquipo é penuinho, botequinho de esquina, cerveja e pinga. Depois de um dia inteiro de trabalho, já é fim de tarde. Não demora e a visita surpresa logo se espalha e atrai uma multidão de fãs e curiosos. Foi uma das primeiras que chegou. O Domingo Espetacular teve acesso exclusivo. As imagens que mostram como o boteco ficou pequeno para tanta gente. Aí cheguei aqui, lotar de gente. O astro da música sertaneja esbanja simpatia entre selfies, abraços, beijos e conversas ao pé do ouvido. Não vai se mover! O embaixador! O embaixador! Imagina só, o embaixador assim todo à vontade e cercado de gente. Milionário, dono de mansão, avião. O maior cachê do Brasil, logo aí, tão pertinho. Estamos em Goiânia, a terra da música sertaneja. Lugar de bares badalados, cobiçados por turistas e artistas de várias partes do Brasil. Além dos bares sofisticados, Goiânia tem muito a tradição do boteco de bairro. Um bar mais simples, geralmente frequentado por moradores da região, que as pessoas vêm no fim do dia para comer um petisco e tomar uma bebida. Esse aqui é um típico exemplo do boteco de bairro. O que não pode faltar? Uma mesa de sinuca, que é sempre muito disputada, e uma televisão tocando música sertaneja. Gustavo Lima é sempre um dos mais tocados. Agora imagina só, você vir para um bar como esse e encontrar um embaixador em carne e osso. E não foi exatamente isso que aconteceu. Estamos no bar do MacGyver, o apelido do Elton, o dono do local. Ele não acreditou quando deu de cara com o Gustavo Lima, em pessoa. Moço, o que esse rapaz está fazendo aqui? Não é possível, aqui no meu bar, né? Eu fui encontrado no bar, em total a pantombo. Foi um verdadeiro acontecimento. Repare que era por volta de oito horas da noite. O bar estava praticamente vazio. Em uma das mesas de sinuca, um embaixador em pessoa, jogando uma partida com os seguranças. Tinha o quê? Sete pessoas no bar, seis pessoas. E, de repente, virou o que virou. Aos poucos, o bar vai ficando cheio. O embaixador não se intimida. Tira foto com os fãs, brinda e come um tiragosto, claro. Chama o bebê. Prato básico, a coxa com a sobrecoxa, né? Frita na hora. Não olha assim, não. Cerca de duas horas depois, Gustavo Lima terminou a partida de siluca. Depois de encaçapar a última bola, recebeu um abraço da adversária. Na hora de fechar a conta, uma multidão já tinha tomado conta do bar. Foi difícil até levar o cantor para fora. Viva! 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 É que aqueles clientes mais fiéis têm, às vezes, deixam pendurado para pagar depois, né? E o Gustavo Lima tem uma música. Vou indo embora com a minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida. Agora, Magalva, a pergunta que eu te faço é o seguinte, a ficha do Gustavo Lima está limpa aqui no bar? Super limpa. Ele pagou tudo? Pagou tudo certo. O embaixador comeu, bebeu, jogou sinuca, tirou foto com quem quis. Só faltou uma coisa. Ele ia até dar uma palinha aqui para nós, porque a segurança dele me pediu o violão. Eu fui subir, peguei o violão, né? Só que eu acho que não deu tempo, não. Show demais, né? E o espaço acabou ficando curto para ele. Mas a gente não vai deixar assim. Se não deu para o embaixador cantar, trouxemos de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, uma cópia fiel. O topete é inconfundível. O estilo é o mesmo. A barba é desenhada da mesma forma. Até as tatuagens são iguais. Esse é o Anderson Lima, cover oficial do cantor Gustavo Lima. Anderson conta que a repercussão da visita no bar foi tão grande que recebeu ligações de pessoas achando que era ele. Porque geralmente, quando eu vou para os lugares, causa tumulto, né? Um pouquinho. E aí aconteceu essa questão do Gustavo aí, rapaz, o que eu recebi de mensagem aqui foi loucura. É que no mesmo dia, Gustavo Lima publicou uma foto sem a barba de sempre, só o bigode. virou El Bigodon. Era uma brincadeira, mas deixou muita gente confusa. O pessoal que me segue começou a falar para eu tirar também. Falou, Gustavo tirou, você vai ter que tirar, e aí, como vai ser? E as barbearias começaram a me ligar, né? Para já marcar, para fazer, né? E eu peguei e falei, cara, não, não vou. Vou segurar o meu chile é esse, né? Sempre usei barba, né? E aí, depois, no dia seguinte, aconteceu a questão do Gustavo vir no bar, né? E com a barba. E por isso que bateu aí da galera achar que era eu. Não olha assim, não. Você é linda demais. Mas será que os dois se parecem mesmo? No tempo em que estivemos no bar, muita gente achou que o raio tinha caído duas vezes no mesmo lugar e que o Gustavo Lima tinha voltado ao boteco. Não, o que é que tem? Isso aqui não é forte. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A senhora gosta do Gustavo Lima? Nossa, demais. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E cantando. Será que parecem? É isso que a gente vai saber agora. Fecha os olhos, tira a rua. Vamos até a Rua 44, que é a maior região de comércio popular de Goiânia, e trouxemos o nosso Gustavo Lima para saber qual seria a reação do público se o verdadeiro Gustavo Lima viesse para cá, já que aqui sempre tem muita gente. Vamos lá fazer esse teste? Vamos lá? Partiu, bebê! Bastam alguns metros para começar as primeiras reações. Eu vou tirar uma foto aqui com você, ué. Tudo bem? Tudo bom. Joia. Aos poucos, as pessoas vão perdendo a timidez e se aproximam para tirar foto e dar um abraço. É o original. A senhora gosta dele? Minha, adora as músicas dele. É ele? É ele, não. Vendo a reação do público com o cover do Gustavo Lima, é de se imaginar a felicidade dos sortudos que conseguiram ver o sertanejo pertinho, lá no bar. Esperei a oportunidade de falar com ele e falei com ele, peguei na mão dele, cumprimentei e fiz alguns vídeos aí, né? E a pergunta que não quer calar, ele sabe mesmo jogar sinuca ou estava só atirando onda? Joga bem, né? Mas ele deu sorte de saber cantar. Joga bem, né? Vamos, meu irmão, vamos, vamos!